Oi gente, tudo bom? Eu sou a Cláudia, Cláuzinhando, e a receita de hoje é um sequilho. Gente, sabe aquele sequilho mineiro, gostoso, bem caseiro? É desse e fica uma delícia, super gostoso, super fácil de fazer. Então, vamos parar de papo e vamos para a receita? Bom, para começar a refratar eu vou colocar o polvilho, a farinha, o açúcar e o óleo, o óleo vegetal, tá? Lembrando que os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Aí eu vou mexer bem para formar uma massa, tá? E aí eu vou colocando os ovos aos poucos. Varia de 3 a 4 ovos, nessa receita eu coloquei 3, tá? E você vai mexendo bem, vai tirando do dedo porque gruda mesmo, é normal, mas vai mexendo. Então eu coloco outro ovo, mexe mais, tá? E coloco assim por diante, vai colocando os ovos e mexendo bem para formar uma massa lisa, tá? Coloquei o último ovo e vou misturar mais. Bom, aí agora eu vou colocar 2 colheres de sopa de água para dar liga. Na sua casa você vê a quantidade que der. Se você colocar uma, já deu a liga, ótimo. No meu caso eu tive que pôr duas, tá? Nesse dia que eu fiz estava calor, então isso pode afetar também. E aí o ponto da massa é esse. Bom, peguei uma partezinha da massa, vou fazer um rolinho e com a ajuda de uma faca eu vou cortar esse rolinho em pedacinhos que vão ser os sequilhos. Se você quiser fazer de outros formatos, como esses com círculo que nem eu fiz, sabe? Você escolhe o formato, se você quiser fazer estrelinha, florzinha, você escolhe. Eu coloquei numa forma assim, a minha forma é de silicone, tá? E levei no forno por 200 graus Celsius a 15 minutos. E olha só como ficou lindo, olha! É lindo, não é? Ficou demais! Nossa, ficou muito saboroso! Vale muito a pena fazer. E se você também quiser, pode cortar um pedacinho de goiabada e colocar em cima e pôr no forno normalmente, tá? Que fica muito bom! Se você gostou dessa receita, dá um like aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal pra mais receitas. Então, gente, viram como eu fiz essa receita? Fica muito gostoso, muito saboroso. Se você quiser cortar, que nem eu fiz, círculos e colocar um pedacinho de goiabada em cima e levar pro forno normalmente, dá certo, tá? Pode fazer que fica ótimo, eu adorei! É um dos melhores que fica. O simplesinho também fica maravilhoso. Então, se você gostou, não esquece de clicar aqui embaixo no gostei pra mim. E aqui embaixo do vídeo do YouTube tem o botãozinho inscreva-se. Clica lá pra você não perder mais as novidades aqui do canal, tá bom? E se você não me segue nas redes sociais, me segue por lá, no Instagram, no Snap, em todas as redes sociais, é tudo que eu vou alzinhando, tá bom? E, gente, se você gostou, quer alguma receita nova, like lá ou faz tal coisa, deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou adorar poder trazer pra vocês, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa maravilha. Ah, e óbvio, olha, olha, a pessoa já tá esquecendo de falar. Pode esquecer. Se você ainda não conferiu, o Clausinha no blog está com um novo layout, tá super bonito, super clean, bem a minha cara, então passa lá, dá uma conferida que... Ah, eu estou apaixonada pelo blog e tem várias receitas lá, então passa lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá? Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse sequilho que, nossa, que delícia que ficou, derrete na boca. Nossa, façam na casa de vocês, vocês não vão se arrepender que fica maravilhoso, tá bom? Então é isso, um super beijo e tchau, gente, até a próxima!